O que é isso? 55 milhões de pobres, 25 milhões de indigentes, isso levando em consideração os números do governo. Números do governo, então esses números atendem a interesse. Imagina o Brasil verdadeiro. E nem é esse Brasil verdadeiro que nós estamos enxergando. E o nosso papel, não só enxergar esse Brasil verdadeiro, é bater de frente com o sistema. É querer ocultar o nosso lugar. Se nós representamos 90%, não podemos se conformar com a pauta de 6. Não podemos se conformar de não ter participação política, de não ter nenhum tipo de participação social. Pode ver que é bem ao contrário. Quando você pega a população carcerária, 90% é na periferia. Ou até mais, 99%. Quando você vai na política, não tem ninguém de nós. Mano, não adianta você esperar milagre. Nenhum plegoia vai te representar. Não existe representação política. Tudo que acontece favorece o inimigo. Quando a gente fala de igualdade social, em resumo você está falando, ó. O cara tem 3, 4, 5 BMW. Igualdade social representa abrir mão disso. Representa abrir mão do jato, representa abrir mão da mansão. Ele não vai fazer isso por nós. Ele não tem por que fazer isso. A engrenagem favorece ele. Esse mundo do latrocínio, da saída de banco, esse mundo que é exposto no telejornal do Datena e do Marcelo Rezende, que eles vivem jogando a culpa em nós, esse mundo favorece o inimigo. É o mundo deles. Nós nunca administramos o Brasil. A favela como um todo nunca teve no poder. Então a culpa do que acontece é dele e favorece ele. E ele é tão mesquinho que mesmo morrendo pessoas do povo dele, ele continua. Porque o Lumbra é muito grande. Ele sabe que quando você está armado, você enriquece a indústria do medo. Como que ele vai vender seguro de vida? Como que ele vai vender guarda patrimonial, empresarial, se você não estiver armado? Como que ele vai fazer promessa política se você não estiver no morro com uma metralhadora? Como que ele vai inaugurar presídio? Como que ele vai entregar lote de viatura? Lote de arma? Ele precisa da violência. Sem a violência, não tem venda de revista, não tem bote no telejornal. Entendeu? Então é preciso esse Brasil violento. É preciso do Brasil corrupto. Porque o Brasil sério, ele vai ter o quê? Ele vai ter batida na favela e vai ter enquadro também no bairro do Bacana. Então o Brasil corrupto só não favorece a gente. Só não favorece a gente. Só que se a gente não mudar o foco, não mudar os nossos valores, não entender que o bem valioso é informação, é estar vivo, é estar com a família, é estar longe de um DP, é estar longe das armas, vai continuar. Não adianta a gente fazer esse tipo de reunião, não adianta escrever livro, não adianta escrever récord. Entendeu? E o que eu quero dizer também é que revolução tem que ser 24 horas por dia. Não adianta a gente tentar revolução no dia que tem jogo da Copa do Mundo. Entendeu? Não adianta ter consciência negra só no dia 20 de novembro. Você tem que ter revolução 24 horas por dia. A guerra acontece todo dia. Entendeu? A guerra não tira férias. E a gente acha que não está acontecendo nada. Está acontecendo sim. Está acontecendo sim. A partir do momento que você se quer enxergar a sua escravidão, a engrenagem do inimigo está funcionando. Você tem que ser revoltado, tem que ser inconformado. Muita gente acha que eu sou terrorista, sensacionalista, porque normalmente é assim. Aquele cara que toca no assunto, ele é o penalizado, ele é o taxado como criminoso. E o empurrancimento é tão grande, eu falo de forma generalizada também, incluo nisso, que quando você toca no assunto, aquele cara que está na favela, ele olha para você e fala que é violento. Muitas vezes eu mesmo na periferia, dentro de um barraco, na margem do porco, eu falei, mano, isso aqui é violento, tá caramba, nós temos que mudar. O cara falou, não, mano, seu rap é muito violento, é sensacionalista, entendeu? Porque nós não enxergamos essa verdadeira violência. A violência da exclusão, da marginalização, da prevação dos direitos, entendeu? A fome é muito violenta. Você tem um país que é a sensacente de uma economia do mundo, que não reverte os impostos para o povo, é violência, entendeu? Você tem um país onde o código penal só serve para nós, é muito violento. Eu queria realmente que a gente saísse pelas ruas, mostrando a verdadeira cara do povo, até porque, se a gente não reage, atrai o inimigo. O inimigo não é bobo. Ele sabe que quando foram para as ruas, poucos favelados foram. Eu mesmo caminhei e encontrei pouca gente na favela. Eu mesmo convidei uma pá de cara para colar. Eu mesmo falei, irmão, é a nossa hora ali, ó. É a hora de se vingar da polícia, que é um grupo de extermínio, do político que financia o Zeco Batista da vida.